Então, do braço do teu mano, a Eddie diz que parece que lhe tentaram queimar as tatuagens. Foram reapers, não foram? Onde queres chegar, Skizou? Apareceu um vadio. Diz que os reapers estão à procura de dois homens. Mongrels? Parece-te familiar. Bem, como podes ver, ainda estou a usar o colete. Não nos escondemos, Skizou. Se o Carlos quiser o buzzer, é fácil encontrá-lo. Mas primeiro, tem de lidar comigo. O que é que lhes fizeste? Deve ter sido muito antes de violarem o pacto. Muito antes de... Sabes que mais? Não sei, nem quero saber. Se já matei alguns reapers, podes crer que sim. E depois do que fizeram ao buzzer, vou continuar a matar esses fanáticos de merda. Ya, e o Carlos é o mais fanático de todos. Não queres estar na lista negra dele, mano? O que é que acabei de dizer? Não me interessa e não sou teu mano. Lembra-te do que disse ao Iron Mike, o Carlos que se foda. Ei, estou só a pensar no teu bem. Agora és um de nós, não é? Já, já, claro. Não te preocupes comigo e com o buzzer. Sabemos cuidar de nós. Bingo. Deixa ver. Ah, fixe. O velho vai ficar todo contente. Esta merda pesa. O que é que estás a falar? Conheces o velho. Estão bem quanto eu. Deixa comigo. Deixa comigo. Obrigado. Ela acha que o pacto com os reapers vai manter-nos a salvo. Não. Mas, sabes, eles estão-se a cagar para o pacto. A única razão por que ainda não atacaram em força é porque estão ocupados a norte. Com o Copeland, com o Hot Springs. Ya, eu sei. Estive lá. Então sabes do que estou a falar. Os reapers vêm aí. E o Iron Mike vai simplesmente deixá-los vir. Vai deixar que aqueles carecas marados caiam em cima de nós como uma maré vermelha. Esquizo. Tu não sabes isso. I know. Anda lá. Porra. Nunca pensei ficar feliz por ver a luz do dia. Merda. Outra coisa em que concordamos é a segunda vez num só dia. Espera aí. Só um segundo. Anda por aí alguém. Ei. Uma moto. Está cá alguém. Ei. Estou escondido. Morrares de medo. Se quereres. Sim, bora. Olha. Os meus rapazes entusiasmaram-se um bocado, é verdade. Ficam um pouco agitados aqui, sabes? Ok. Ah, separamos-nos e cercamos-los. Ok. Tenho cuidado. Sim, não te preocupes comigo. Tudo o mal é entendido, foi... Toma. Ah, dá-lhes. Ah, mata os caberões! Olá, mana. Pensava que só querias falar. Acho que... acho que já disse tudo. Matem-se, filhos da puta! Toma, cabrão! Oh, meu Deus! Eu vejo este cabrão! Vamos a isto. Acaba com eles! Não os deixe sair daqui vivos! Acho que já estão todos. Yeah. Anda. Temos de ir buscar a caixa de dinamite. Devem ter sido os mesmos cabrões que desmontaram as motas. Passaram, viram as nossas, acharam que ia ser fácil. Parece que não foi tão fácil como esperavam. Sabes, odeio dizer isto, mas... até fazemos uma boa equipa, tu e eu. Então não digas. Ei, tenho-lhe de dizer uma coisa. Quando tu e o Buser chegaram ao campo e o Iron Mike vos recebeu de volta, de braços bem abertos, pensei que fosse mais um sinal de que o velho estava a ficar choné. A ficar mole. Onde é que queres chegar, se quiser? A cena é que tu e eu pensámos da mesma maneira. Agora vejo isso. Tu sabes tão bem como eu que se o Iron Mike não acorda, o campo não dura mais de seis meses. Ok. Ainda não percebi onde é que queres chegar. Ouve, eu sei que tenho andado a foder-te o juízo. Ambos sabemos. Mas, muita gente sabe o que fizeste. Pelo teu amigo, as merdas que tens feito pelo campo. Vai haver mudanças, meu. Quando o Iron Mike se reformar, por assim dizer, que tal tu e eu chegarmos à frente para gerir o campo dos dois? Tu e eu a gerir o campo? Era mesmo sobre isso que queres falar comigo? Ei, ouve-me lá, caraças. Dá-me só um minuto. Tenho muitos amigos no concelho do campo. E eles concordam. A maioria diz que o velho está acabado. Isso é treta porque a Ricky nunca ia alinhar. Bem, ele é tão piegas quanto o velho e tu... E o Mike, confia em ti, meu. Ouve, isso é um erro dele. Um de muitos. Não vou cair no mesmo erro. Ouve, fazemos tudo para sobreviver, se quiso. Eu percebo isso. Mas lembras-te de eu ter dito que há limites que ainda não ultrapassei? Dar uma facada nas costas a um amigo é um deles. Meu, antes um velho do que o campo inteiro. Pensa sobre isso, ok? Tchau. Tchau. Lá, seguizou, vou pensar nisso. Porra, como é que o Iron Mike confia neste palhaço? Ainda por cima, como chefe da segurança. Campo de Lost Lake, escuto. Deacon St. John, chama Iron Mike. Dick, explosivos. Encontraste-os tu e o esquizo? Sim, Mike. Encontramos. O esquizo já veio com tudo o que achamos. Ouve, Mike. Tenho de dizer que... Ótimo, ótimo. Mas não os podemos usar sem cordão detonante. Sabes disso, certo? Vou ver nos nossos arquivos. Mike, ouve-me. O esquizo, ele... Porra, o que foi agora? Tentaram matar-se um ou outro outra vez? Não, Mike. Mas ele... Ele quer me andar no campo. Mike, ele disse-me. Ah, porra, eu sei disso. Lembra-te, eu já te disse. O esquizo acha que sou pacifista e que vou deixar toda a gente morrer. Eu sei que ele anda a falar. Mike. Dick, já te disse. O esquizo tem os seus problemas. Mas... Nós também temos os nossos. Obrigado pela preocupação, mas eu sei cuidar de mim. Mike, termina. Ah, porra. Ok, como queiras, Aaron Mike. Como sempre. Diz jeito. Boos olhos, estás aí? Ah, Dick. Acabei agora outurno. Tive o prazer de passar amanhã a carregar baltes de merda. Porra, a raiz partam o esquizo. Estaria a mentir se dissesse que não tinha saudades. Estar na merda. O que é que estás a fazer? Ainda andas a brincar com o Nero? A seguir helicópteros? É. Novidades? Quer dizer sobre o que aconteceu à Sarah? Não, ainda não. Durante quanto mais tempo é que vais deixar que te usei? Ele não... Ele está a investigar. Leva tempo. Não tenho as grandes expectativas. É o que eu te digo. Terminado? Uma moto? Gela! Saqueadores! Estão a ouvir a Rádio Oregon Livre. A verdade libertar-vos-á. Hoje, quero falar sobre drogas. Ora, eu não desligo muito. Deixam-te entorpecido, entrevistado e calado. Em 1996, a CIA foi acusada de traficar cocaína na América Central. Usaram-na para controlar as massas. Prepararam o governo no acesso, derretendo o bolo global. Quando se aperceberam de que essa merda resultava, também decidiram virar-se para este lado. Transformar os destes contribuintes americanos em drogados. Trouxeram cocaína da América do Sul transportada em aviões. Traziam-na aos montes. Viciaram-nos nela. Bativaram-nos complacentes. Drogado. Seguraram-nos na palma das suas ricas mãos. Mas não me dá com essa merda? Merda. Desculpe! Preciso de ajuda! O governo lucrou milhões para financiar operações secretas. Enquanto destruíam o coração e a alma deste bom país. Mas, felizmente... Enfim, tudo isso é passado. Pelo menos, para a minha gente. Continuem sóbrios, pessoal. Continuem vivos. Eu sou o Mark Copeland, da rádio Oregon Live. Não acreditem nas mentiras. É? Alguma vez perdeste um braço, Cop? Se calhar, quando perderes, dás por ti a querer uma garrafa de whisky. Ou duas. Ou três. Até lá. Cala-me-as é a boca. Ei. Quantos fadios já mataram hoje, hã? Já. Dá para ver nas vossas caras. Deixa-me tirar-te daí. Ei, ei. Não estás a salvo aqui, na merda. Eu sei de um campo. Campo? Onde? Eu vou. Mostra-me. Mostra-me. Vai para Lost Lake. Pergunta pela Ricky Patel. Ela acolhe-te. Muito obrigado por parares. Era morte certa. Nunca mais ia sair daqui. Obrigado. Diz-lhes que foi o Deacon. Eles sabem. Evita as estradas principais. Não pares. Alguém está a chegar ao portão. Ei, está tudo bem. Deixa-o entrar. Onde está o Busa? Eu não sei. O que é que isso quer dizer? Pensei que estava contigo. Sim, estava. E depois ele bezoou. Ou sei lá. Seguizou? O que é que estás para aí dizer? Não me toques! Olha. Ele agarrou numa garrafa de whisky e disse que ia voltar para casa. Não faço ideia. Filho da puta. E nem sequer tentaram impedir-o depois, não. Ei! Tentámos! Tens de saber quando deixar um gajo ir. Tens de saber quando um gajo está acabado. O que é que foi? O Busa saiu, mas não voltou. Merda. Vais para lá? Queres ajuda? Não. Eu encontro-o. Busa! Estás aí? Bozeman! Não. Juntos, sono. Estão aqui. Onde estás? Está às noites cedo. Bom, eu estou na quinta. Estou na quinta. Estou na quinta. Alguma porra! Fica aí. Eu vou buscar-te. Não. Não sai daqui. Ok. É fácil. Eu estou... Estou na quinta. Estou me anelte, não me quita. É. Ok, cá está a quinta. A Ricky disse que os trabalhadores estavam aqui. Buzzer! Estás aí? Buzman! Corra! Deve estar aqui. Ei, onde está o Buzzer? Quem? Não está aqui ninguém. Os trabalhadores já foram todos para casa. Não, ele ainda cá está. O tipo grande, só com um braço. Sim, sei-te quem falas. Ele foi por ali, em direção à velha quinta. Pensei que fosse apanhar boleia lá. Se o vírus diz-lhe para ficar aqui, avisa-me a mim ou a Ricky. Sim, meu, como queiras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Bozar! Estás aí? Boosma! Os Kizzo viu com uma garrafa de whisky. Onde é que está? Onde é que ele iria beber uma garrafa de whisky? Uma destas casas? Tem de ser aqui. Bozar! Isto parece ser isto. Bom livro para ler. Uma garrafa de whisky vazia. Espera aí. Uma grata de cerveja? Uma garrafa de cerveja. Um... 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 Ok, bora lá. 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 Não é aqui. Casa de banho? Mas que arranho? Porra, Busman. Tenho de ver melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Foi nesta direção, porra. O Skizel acertou. Está a ir para casa. Ele está a pé. Não deve ter ido muito longe. Vou precisar da minha moto. Booser, Boosman. Olá, diga. Como vai isso, mano? Disseste que estavas na quinta. Fui lá e não estavas lá, Booser. Ah, a outra quinta. Digo, eu fui à outra quinta. Sabes, eu encontrei umas chavejas. Então pensei em ir passear, sabes? Tipo, passei ao pôr do sol. Então fui a andar, andei até a outra quinta. Sabes? Teu Manel tinha uma quinta. E ia... E ia... Porra, Booser, o que é que estás a fazer? O que temos aqui? Mais garrafas. Vazias. Mais rastros. Ok. Então não estás no celeiro. Quinta. Pois. É tipo um celeiro. Ou não? É isto. Booser, estás aqui? Boosman. Lá em cima. Ok. E agora? Outro quarto. Ok. O que é que temos aqui? E outra garrafa de cerveja. A cama está molhada. Nem vou perguntar. Booser, onde estás? Boos? Dick, eu pensava que vinhas aqui beber uma cerveja comigo e passear. Booser, onde é que estás? Podes olhar à volta, podes dizer-me o que vês aí perto. Dá-me uma referência. Ou assim, foda-se. Bom, eu já te disse. Rima esta merda. Olha o quê, Booser? O que é que viste? A estrada. A estrada está... Uau. Foi-se. Como se alguém tivesse vindo e... Sei lá. Tivesse levado. A estrada foi-se? Já. Já. Como se tivesse vindo alguém e... Tivesse levado. Foi-se. Estou a andar... A andar e... E a estrada simplesmente acaba? Onde? Onde é que vais, Booser? Para casa. É para lá que eu vou. Para casa. Fica aí. Fica onde estás. Baixa-te. Esconde-te. Vê se ouves a minha moto. Eu estou a ir. Eu não vou esconder de ninguém. Eu vou para casa. Digo. Para casa. Porra, Booser. Vou precisar da minha moto. Estrada decadente. Não deve ter ido longe. Onde é que a estrada desapareceu? O que é isto? Outra cerveja. Ok. Bora lá procurar. Cá está. Só pode ser ele. Safe-me bem. Marcas de botas. Bingo. Não lhe posso dar boleia sem mota. Vou precisar da minha mota. Booser, estás aí? Estou a chegar. Eu... Segui os teus rastros. Tal como me ensinaste. Booser, vá lá, meu. Fica quieto, ok? Cá está ele. Um pouco tarde para passear. Ah, Dick. Como estás, velho amigo? Booser, onde é que tu vais? A casa. É para lá que vou volar. Não sei. Não podes voltar para a montanha O'Leary. Eu vou para Farewell. Merda, vá lá, temos de arranjar. Não, melhor não fazeres isso. Não, queres dar cabo de mim? Ok, ponho-te na fila atrás deles. Vamos lá! Ok. Então é assim? É assim que tu do cara? Ah, vai ter morro aqui, mano. Não, não, não. Nem pensar nisso. Ah, Booser? Ah, Manu? Booser? Na noite em que mataram a tua miúda. O que é que eu te disse? Na noite em que, Johnny... Ah, o que é que eu te disse? Já ias a meio de uma caixa de whisky e ias beber até caires morto. O que é que eu te disse? Pegaste-te numa garrafa e mamaste-a toda. Era mesmo muito whisky. E disses-me que se eu ia beber até cair morto, estarias lá a fazer o mesmo. É o que os irmãos fazem. Então diz-me lá, Booser. É assim? É assim que tudo acaba? Pronto, vamos embora daqui. Estou a ir. Então, vai mais rápido. É. Oh, merda. Freak! Caiu, estou a ver, Booser. Já os perdemos. Ah, estamos a salvo. Eu, eu sei. Soube. O tempo todo. Ei, ei, Dick. Booser, ouve. Não, eu só ouve. Só quero dizer obrigado, meu. A sério. Booser! Não, 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 não. Ouve, 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 porra. Booser, viesse até aqui e salvaste-me o couro. Outra vez. Eu devo-te uma, mano. Devo-te uma. Não, não, Booser. Eu, eu é que... Olha, se não fosses tu, eu já tinha morrido há muito tempo. Ou pior. Vais ficar bem? Oh, podes querer. Ouvi-se uma cama a chamar por mim. E aí Música